Tem seis processos para o retorno de 500, 61, 07, 2011 e 18. Resultado da análise das contribuições recebidas na audiência pública número 24 de 2012 para a primeira revisão da curva bianual de aversão ao risco das regiões sudeste, centro-oeste e nordeste, 2012 e 2013. Diretor Lator, doutor Romeu Donizete Rufino. Em 24 de janeiro de 2002, a Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica estabeleceu que deveria ser adotada até 31 de dezembro de 2002 para análise das condições de atendimento energético e para a formação de preço, mecanismos de representação de aversão ao risco de racionamento externo aos programas computacionais baseado na adoção por submercado da curva bianual de segurança de armazenamento dos reservatórios equivalentes das usinas hidrelétricas, revisada anualmente. Essa foi lá a previsão da Câmara. Apesar dos esforços evidados na busca de uma metodologia para a implementação da curva de aversão a risco em termos dos modelos de otimização, não se obteve até o presente momento, uma metodologia validada pelos agentes do setor elétrico e homologada pela ANEL. Devido à relevância dessa questão, o CNPE, o Conselho Nacional de Política Energética, publicou em 16 de dezembro de 2003 a resolução nº 10, prorrogando a utilização da curva de aversão a risco na elaboração dos programas mensais de operação, PMO, externamente ao programa computacional. Essa mesma resolução autorizou, em caráter excepcional, o ANS a utilizar provisoriamente a metodologia em desenvolvimento para a consideração da curva de aversão a risco interno da montante computacional de otimização hidrotérmica de médio prazo, New Wave. Em 17 de janeiro de 2012, o ANS foi autorizado por meio de resolução da ANEL a utilizar a curva de aversão a risco, CAR, das regiões sudeste, centro-oeste, sul e nordeste, atualizada para o período compreendido entre fevereiro de 2012 e dezembro de 2013. Os procedimentos de rede definem, em seu submódulo 7.5, que a CAR ou as CARs podem ser revistas por determinação da ANEL ou por iniciativa do ANS em função de fatos relevantes que impliquem em alterações nas premissas adotadas nos seus cálculos. Nesse sentido, o ANS solicitou a revisão da CAR do bienio 2012-2013 devido à mudança nos cronogramas de várias usinas termoelétricas em relação ao PMO de dezembro de 2011, referência para as CARs aprovadas pela resolução 3.295.2012. Além disso, devido à decisão do Comitê de Manituramento do Setor Elétrico, tomada em reunião extraordinária realizada em 26 de março de 2012, que optou por um adiamento maior no cronograma de entrada de algumas usinas termoelétricas, o ANS apresentou novos valores para a revisão da CAR 2012-2013 para as regiões sudeste, centro-oeste e nordeste. Em 4 de abril de 2012, a SRG avaliou os argumentos do ANS e propôs a abertura de audiência pública, a qual foi acatada pela diretoria colegiada e realizada no período de 11 a 20 de abril de 2012. Em 23 de abril de 2012, a SRG avaliou as contribuições recebidas no âmbito da audiência pública e recomendou as revisões das CARs das regiões sudeste, centro-oeste e nordeste. É o relatório. Existe pedido de sentença oral? É apresentação técnica também não. Procuradoria. Trata-se de proposta de coeminentemente técnico que encontra respaldo no parágrafo 4 do artigo 1º da Lei 10.848.2004. A audiência pública 24 de 2012, então, recebeu contribuições de 11 agentes, associações e interessados. São eles a BIAP, a BRAG, a NAS, a STT, CE, CEMIG, CESP, CHESP, COPEL e EMAI. Conforme a NAS da SRG, as contribuições evidenciaram o descontentamento dos agentes com relação à metodologia utilizada para a obtenção da CAR. Há falta de previsibilidade das revisões extraordinárias e há falta de transparência quanto à definição das premissas. Essa foi a tônica das contribuições recebidas. A BRAG, CEMIG, CE, CESP, CHESP, COPEL e EMAI sugeriram, abre aspas, que a metodologia e a determinação das premissas adotadas para a construção das CAR sejam detalhadas nas notas técnicas do ONS e regulamentadas de forma a evitar subjetividade que usualmente é observada neste processo. A CEMIG ainda foi além, propondo, abre aspas, o aprimoramento da metodologia de aversão a risco através da metodologia matemática interna aos modelos de otimização de forma a se evitar subjetividades. A necessidade de revisões extraordinárias e impactos na convexidade do problema de otimização. Convexidade. Já a STET sugeriu, também é aqui transcrito a sugestão da STET, abre aspas, que o parâmetro e critérios para definição das curvas de aversão a risco estejam bem definidos, de forma que os agentes possam ter previsibilidade nos seus estudos internos. Nesse sentido, a SRG registrou que esta agência acatou as contribuições apresentadas pelos agentes no âmbito da P71-2011, que tratou da aprovação da CAR em vigor, tendo a diretoria colegiada determinado à SRG que fosse aberta ampla discussão com a sociedade de forma a possibilitar a definição de critérios para revisão quadrimestral das CARs. Nessa discussão, devem também ser abordadas questões mais amplas a respeito das curvas, que recorrentemente vêm sendo citadas nas audiências públicas, com uma adoção de um risco energético para todo o sistema, a discussão sobre a definição das afluências para cada um dos subsistemas e a aplicação da CAR restrita ao período de abril a novembro. A área informou que, para dar prosseguimento ao assunto, está sendo aguardada a proposta do ENES sobre o tema. solicitada essa proposta em 25 de janeiro de 2012. Portanto, já há quase três meses solicitado. Três meses. Ainda em relação à transparência, a BIAP argumentou que, abre aspas, foram verificadas alterações nos intercâmbios sem notas explicativas, incluindo a redução da exportação do Nordeste para o Norte, de 1.137 MW médio para 670 no mês de setembro de 2013. O que, embora seja compreensível que as alterações tenham ocorrido em função da forte redução de oferta térmica no Nordeste, faz-se importante a demonstração, a justificativa, da determinação do valor. É na linha da transparência que foi bem reclamada. Além disso, a BRAG, CEMIG, CE, CESP, CHESP, COPEL e EMAI afirmaram que, também entre aspas, que a nota técnica do ONS não esclarece a metodologia adotada para determinação e alteração dos intercâmbios entre as regiões. De fato, a mudança dos valores do intercâmbio entre as regiões Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste se deve à grande redução de oferta termoelétrica na região Nordeste, incompatível com o intercâmbio estabelecido no início do ano. Também é fato que nunca foi estabelecido uma metodologia clara para a definição dos valores de intercâmbio praticados na obtenção da CAR, o que leva a constantes questionamentos dos agentes e é um dos principais empecilhos à aprovação de revisões quadrimestrais automáticas das CARs, proposta pelos agentes do âmbito da AP 71-2011 e acatada por esta agência. Como já explicado, está em curso aí a avaliação da metodologia. Novamente, nesse caso, se já houvesse o encaminhamento determinado por esta diretoria, colegiada e solicitado à ONS, este questionamento também não estaria ocorrendo, pois já se teria previamente estabelecido a metodologia de definição das trocas de energia entre os subsistemas. Os agentes Abrage, CEMIC, CESP, CHESP, Coppel e EMAI questionaram a explicação apresentada pelo ONS de que os valores de intercâmbio entre regiões são obtidos a partir de adoção de hipóteses de situações hidrológicas em cada subsistema, sendo que, para o intercâmbio entre o sul e o sudeste e centro-oeste, é adotada a ideologia da média dos quatro piores bienes do sudeste e centro-oeste, definidos como adequados quando o da API, que subsidiou a obtenção das CARs do biene 2009-2010. O ONS concluiu que não percebe inconsistências nos valores apresentados para transferência de energia a partir da fluência adotada para a região sul do biene 2012-2013, pois para o cenário hidrológico crítico considerado existe energia a ser exportada, inclusive sem a necessidade do pleno armazenamento da região sul, afirmou o ONS. Os agentes agora afirmam que, partindo-se das premissas adotadas pelo ONS, no caso de 50% de armazenamento e afluência e 93,99% da MLT da região sul, os estudos da Abragem indicaram não ser possível atender o suprimento por um tempo determinado, dentro do horizonte de abrangência da CAR. E que os mesmos estudos indicaram que em apenas 30% dos bienes históricos de invasões da região sul, foi possível manter o intercâmbio. Nesse ponto, cumpre ressaltar que esta agência considerou as explicações apresentadas pelo ONS razoáveis, tanto que aprovou a curva para o biene 2012-2013 com essa premissa, e, portanto, considera que o assunto está superado. A Abragem, CE, CE, CHESF, Coppel e EMAI, manifestaram preocupação, abre aspas, com a possibilidade de ocorrerem revisões intraanuais das CARs, sejam periódicas ou por fatos relevantes, uma vez que tais procedimentos implicarão em revisões dos níveis meta, o que afetará de maneira significativa os resultados decorrentes da aplicação dos procedimentos operativos de curto prazo. Afirmaram ainda que este problema torna-se mais crítico na medida em que as revisões das CARs dos níveis meta avançam no período de aplicação do procedimento operativo de curto prazo, no caso abril a novembro, podendo resultar em despachos térmicos elevados e caros, ou até em casos, em alguns casos infactíveis, onde não existe disponibilidade térmica suficiente. Cabe lembrar que as revisões dos fatos relevantes podem ser feitas a qualquer momento, por determinação do ANEL ou por solicitação do ONS, sendo a proposta catada na P71-2011, para adoção de revisões quadrimestrais, vem no sentido de dar mais previsibilidade ao agente, sabendo quando ocorrerá uma nova revisão e quais parâmetros seriam adotados. Já com relação à definição do nível meta, embora atualmente esteja atrelada ao valor das CARs, ao final do período 1 do segundo ano, a sua alteração não é de competência dessa agência, podendo o CMSE definir novo critério quando julgá-lo inadequado, quando julgá-lo em uso inadequado. Assim, tendo sido esclarecidas as questões levantadas pelos agentes e associações, não há óbvio-se para aprovação dos seguintes valores da CAR para utilização no período do PMO de maio de 2012. Na verdade, a revisão seria de maio de 2012 até dezembro de 2013. Estão colocados para o sistema sudeste e centro-oeste, que foi revisto a partir de maio, e do subsistema nordeste, também há o nível de maio de 2012 até dezembro de 2013. Então, diante do exposto que consta do processo, voto pela publicação e resolução autorizativa, aprovando a revisão das CARs dos submercados sudeste, centro-oeste e nordeste, para o período de maio de 2012 a dezembro de 2013. Eu só farei um comentário adicional. Rui, eu não sei se você colocou que aquela demanda da diretoria lá, quando aprovamos as curvas para o PM de 2012, 2013, no âmbito da P71, está solicitada ao INS já há três meses e, pelo que eu entendi até agora, ele não mandou tais informações. Você entende que esse prazo, de fato, é razoável, ou está havendo uma demora maior do que seria razoável? Bom dia a todos. Dr. Romeu, eu fiz contato com o INS ao longo do dia de hoje, e a informação que eu recebi é que, ao longo das semanas, estariam finalizando pela área técnica proposta, de submeter a diretoria do INS, e, no máximo, na próxima, na outra semana, estariam encaminhando para a ANEL. É porque, estou perguntando, porque, só em reforço, aquela demanda já feita no nome daquela pedra, no nome da diretoria, foi a tônica do que tanto aqui foi, de alguma forma, reportado, reclamado pelos agentes. Então, eu acho que aquela pedagogia é realmente urgente para evitar essa situação. Em discussão? Eu vi que essa contribuição mesmo de mérito, talvez não tenha nenhuma, mas acho que, mais à frente, a gente tem que levar em conta que eu vi que tem vários questionamentos às premissas adotadas e aos resultados. Então, a gente tem que fazer uma discussão bem mais ampla, porque tem diversos agentes que questionam as premissas utilizadas. Nós não temos outro caminho, temos que seguir essa mesma, mas tem vários questionamentos às premissas adotadas, e uma da... Abrage, EMAI, etc., que questionam, inclusive, os resultados. Então, acho que a gente tem que ficar atento a isso e discutir isso com mais abrangência. Também uma da CE e outros, que aponta para a incompatibilidade da CAR, que pode ser várias CAS ao longo de um mesmo ano, e ela pode se tornar incompatível com o procedimento operativo ou gerar custos maiores. Então, essas coisas também... A gente já sabia que um dia ia ou a CAR ou o procedimento operativo, os dois, ao mesmo tempo, uma hora, iam se bater, e eu vejo que a CCA está alertando quanto a isso. Mas acho que, para o momento, é o que nós temos que fazer, e estamos fazendo corretamente. Mas a gente tem que, muito provavelmente, olhar com mais atenção. Eu prestei, são vários os questionamentos quanto às premissas e resultados, esses dois me chamaram mais a atenção. Você também observou que, de fato, essa questão já estava endereçada. Foi você o relator? Não sei quem foi, da CAR, de 2012, 2013? Mas o que está dito aqui é que, quando deliberamos aquele assunto, fizemos... Daí que eu indaguei ao Rui, porque, como já tem três meses que foi, e o ponto de partida dessa proposta é essa análise do ONS, eu imagino que, assim que recebermos, a gente vai analisar e abrir a audiência pública na sequência para discutir essas questões, que, de fato, você tem toda razão. Foi o que permeou toda a audiência. Eu acho até que o que nós, do ponto de vista de procedimento, o que nós estamos fazendo é isso mesmo, é assim que a gente faz todo ano. Eu acho que, até que mude, é assim que a gente deve fazer. O que estão alertando agora, o nosso sistema está mudando, praticamente não tem mais reservatório em relação à carga, é muito pequeno em relação à carga. Então, pode acontecer mesmo de ter mais de um a CAR ao longo do ano. O que estão dizendo é que temos que discutir melhor isso aí, porque o reservatório equivalente já não é mais plurianual, mas não se imagina que ele seja também muito menor do que um ano. Mas aí é outra discussão que a gente pode travar mais adiante, sobre a coordenação da SRG. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu revisar as curvas de aversão a risco dos subsistemas sudeste, centro-oeste e nordeste para o período de maio de 2012 a dezembro de 2012.